Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Thailana, sou treinhe do Yoga School e hoje irei ministrar uma prática de Yoga Nidra, técnica de descontração e relaxamento. Busque um lugar calmo onde não será interrompido. Deite-se com o abdômen voltado para cima. Afarte os pés e deixe-os relaxados. Afarte os braços ao longo do seu corpo e mantenha as palmas das mãos voltadas para cima. Feche seus olhos lentamente. Busque os ajustes necessários e daqui por diante não se mexa mais. Permaneça lúcido e acordado, ouvindo tudo o que eu disser, para filtrar e assimilar somente aquilo que você quiser. Faça uma respiração profunda e relaxe ao expirar. Inradie a descontração para a pele, músculos e nervos superficiais, músculos e nervos profundos, tendões e ossos até a medula. Solta, soltando, abandonando, descansando os pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxas e quadrinhos. Agora também os órgãos da pélvis, os órgãos do abdômen, os órgãos do tórax, tranquilizando o coração e vitalizando os pulmões. Relaxando as costas, ombros, braços, antebraços, mãos e dedos. Relaxe agora principalmente o pescoço, relaxando a mandíbula, lábios, narinas, globos e músculos oculares, orelhas até o couro cabeludo. Imagine-se agora deitado sobre uma grama de um extenso jardim. Sinta o seu corpo acomodado. A suave brisa que acaricia a sua pele, o calor ameno do sol. Acima, um lindo céu azul, que você observa descansando a visão. Aquele infinito céu celeste, sem nuvens. Perceba as borboletas voando sobre as belas flores que lhe cercam. E perceba os aromas variados das flores. Sinta-se em união com esse cenário tão perfeito. Enquanto permanece descontraído, valorize estes momentos tão importantes na sua semana. Eles fazem toda a diferença, gerenciando sua qualidade de vida e lhe proporcionando mais vitalidade, disposição e alegria de viver. Planeje o seu dia para incluir sempre um tempo reservado para a sua prática. E vivencie este momento, contemplando essa paisagem. Saque clalo. Sae nada a gravata. Sae nada a gravata. Sae nada a gravata. Inscreva-se no canal 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 Inscreva-se no canal